Eu sempre falo que nossa vida financeira é dividida em pilares, ninguém na internet vai comentar com vocês sobre esses pilares, vão apenas te falar que você tem que investir em tal coisa ou em outra coisa, mas nunca vão te fazer de fato retomar o controle da sua vida financeira, de fato ter um controle financeiro pessoal em prática na sua vida. E pra ter esse controle financeiro, você precisa tomar conta de cada um desses pilares que eu vou te falar agora, que são receitas, despesas, investimentos e se for o seu caso, dívidas. Sem ter a noção desses pilares, você não consegue elaborar corretamente um controle financeiro pessoal, não tem como, seja por planilha, seja da forma que você quiser. Se você não tiver isso na sua cabeça antes, se você não souber mais sobre esses pilares e como de fato progredir em cada um dessas partes da sua vida financeira, não tem como, porque você não vai saber planejar ali pra fazer um controle financeiro pessoal, não tem como, simplesmente não tem como, porque você vai precisar de todas essas partes em dia pra progredir pra outras questões da sua vida financeira, tá bom? Então, pra facilitar isso, eu vou apresentar algumas ferramentas pra vocês. Antes de mais nada, gostaria só de divulgar aqui pra vocês, isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu escrevi num blog aqui, me convidaram pra escrever neste blog, tá aqui Gustavo Hermon, sou especialista em investimentos, tá aqui minha descrição aqui, publiquei o livro fundamentalmente, que é esse daqui que tá aqui atrás de mim, pelo menos editora de Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil, já escrevi vários artigos para mídias aqui no Brasil e tenho esse canal que vocês estão assistindo nesse momento, beleza. Essa aqui é a minha descrição, né, que tá aqui embaixo, eu escrevi falando um pouco mais sobre organização financeira e dou várias dicas entre elas, essa dica aqui que é fundamental, que é a compartimentalização, você pode ler, posso deixar o link aqui na descrição também, porque entra muito de acordo com o que eu tô falando com vocês aqui hoje nesse vídeo, beleza? Então dá uma lida lá, eu falo basicamente como você separa sua vida financeira, porque você deveria pensar na possibilidade, na séria possibilidade de ter três contas pra você organizar sua vida financeira de uma maneira geral, beleza? Então dá uma conferida lá, mas eu também tenho uma coisa pra falar com vocês que vai ser mais prática ainda e essa coisa nada mais é do que uma planilha de controle financeiro pessoal, essa que vocês estão vendo aqui nesse momento. Então você pode ver aqui que esse aqui é o nosso dashboard geral, né, então você tem aqui o patrimônio total, seus investimentos, sua média mensal de investimento, quanto que você tá investindo por mês, você tem aqui seus gastos totais, receitas totais, receitas versus despesas, a diferença ali, o saldo, né, receitas versus despesas. Então você tá vendo que a gente tá, a gente elaborou isso daqui após fazer um desenho do que que realmente seria útil pra sua vida financeira. Então você perceba que eu tenho isso por dar diversas consultorias, etc, esses pilares muito ligados aqui em mim, eu tô sempre pensando nesses pilares da sua vida financeira, né, e é por isso que eu consegui montar essa planilha tão útil, porque ela leva em consideração tudo isso e ela foi desenhada antes. Essa parte que você tá vendo aqui é o de menos, né, apenas a ferramenta do Excel trabalhando, o que interessa mesmo é o que tá por trás, a ideia por trás disso aqui. Isso é o que de fato tem valor nessa planilha, além, obviamente, de dar prazer de usar porque é bonita, etc, isso tudo conta também, sem dúvida nenhuma. E aqui você pode personalizar aqui o nome, etc, enfim, logo menos eu te falo sobre essa planilha e como utilizar e tudo mais, só que agora eu vou só apresentar pra vocês. Então vamos lá, aqui você tá continuando aqui, você tem o orçamento, então você já tem 58.1% do orçamento que você definiu aqui nessa aba que foi utilizado, então aqui é o dashboard geral, você pode clicar aqui pra já encaminhar pros meses, você pode vir aqui pra ir pro orçamento também, você clica aqui em orçamento, você já cai no orçamento aqui. Então você consegue ver que despesas é 47% da sua receita, você consegue ver alguns indicadores rápidos aqui, você pode definir todo o seu orçamento pra todas as suas categorias, inclusive dívidas, se for o seu caso. Se não for o seu caso, você pode simplesmente deixar de lado isso daqui, mas se for o seu caso, você pode gerenciar suas dívidas aqui de maneira simples. Inclusive tem até que um agiota, eu coloquei aqui de brincadeira, mas se você for ver, se você conversar com muitas pessoas, você vai ver que é um problema mais, por mais que tenha sido uma brincadeira, né, que eu coloquei aqui, é um problema mais comum do que parece. Aí você pode tomar conta de tudo por aqui, você pode definir os orçamentos, qual que é o seu planejamento pra sua vida financeira aqui. Ou seja, aba de orçamento, planejamento. Então, muito importante. E aqui, obviamente, vai tomar conta de todos os pilares da sua vida financeira. Receitas, despesas, investimentos e dívidas. Lembrando sempre que é nessa ordem, né? Então você tem receitas, depois você tem despesas. Pra você conseguir investir, você precisa ter essa diferença entre receitas e despesas. Você não tem como, como é que você vai investir se não sobra dinheiro, né? Então é algo óbvio, mas que aqui fica explícito pra vocês, fica mais claro ainda pra vocês, beleza? E depois, caso seja a sua situação, a gente também tem dívidas, tranquilo? Então tá aqui, investimentos, dívidas, você pode fazer seu planejamento pra pagar dívidas, pra investir o tanto que você quer investir durante um determinado período. Tudo isso você pode fazer por aqui. E aqui, adentrando mais na questão dos meses, gente, é o seguinte. Aqui, por exemplo, é janeiro, tá? E aqui a gente tem alguns indicadores rápidos, a gente tem o salário meu, o salário da minha esposa, se você for mulher, o salário do seu marido, seja do que for, tá bom? Então você pode fazer esse controle por aqui, tem alguns indicadores rápidos e você vai vendo a evolução aqui, por exemplo, das suas despesas, os gastos dos dias do mês. Aí você vai ver, o que foi isso daqui? Provavelmente foi alguma coisa, tipo uma televisão, alguma coisa que extrapolou um pouco. E aqui você pode conferir de onde, quais foram as categorias dessas duas despesas, aqui a gente tem as dívidas também, novamente, e os investimentos. Então toda planilha segue essa lógica dos pilares que eu falei pra vocês, tá bom? E aqui eu vou querer lançar qualquer coisa, seja o que for, tá bom? Então eu posso colocar uma descrição aqui. Comprei alguma coisa, tá? Comprei. Vamos supor, tá? Tá aqui com a letra maior. Comprei. Coloquei aqui, comprei. E aqui vai ter, qual que é o tipo desse negócio aqui? Receitas ou é despesa? Então vai vir aqui, receitas, despesas, dívidas e investimentos. Ou seja, qual dos pilares que tá? E aí depois que eu coloquei qual pilar que tá, eu posso vir aqui e simplesmente selecionar a categoria dentro desse pilar. Ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, colocar despesa, não vai ser salário mais, né? Você vai colocar aqui transporte, casa, alimentação, utilidades. Vai filtrar automaticamente pra você selecionar qualquer categoria, streaming, viagens, seja o que for. E aí você vai ter o valor e naturalmente vai vir aqui mudando todo o seu dashboard. Tanto aqui quanto o nosso dashboard geral. Então essa planilha tá realmente completa. Você segue esse padrão pra todos os outros meses do ano. Você chega aqui no dashboard inicial, você clica no mês que você quiser. Já vem aqui, você pode preencher e vai ter esse drag and drop aqui. Esse drag and drop, não. Esse drop, né? É só o menu que cai aqui assim pra baixo, de acordo com o tipo que você selecionou. Então muito simples de ser utilizado e você vai ter suas finanças pessoais, o seu controle financeiro pessoal na palma da sua mão. Mas caso você não se adaptou a isso daqui, por exemplo, a gente também tem a famigerada planilha no Notion também, né? Com o planejamento financeiro 3D, tá bom? É esse planejamento financeiro 3D. Ele é embasado também na mesma metodologia dos pilares. Por isso 3D é tridimensional, principalmente entre receitas, despesas e investimentos, beleza? Então aqui você pode ter a possibilidade de aumentar, diminuir quantos mil reais você já tem investido. Você pode fazer isso daqui porque é embasado na metodologia do livro O Poder do Hábito, né? De você ter alguma recompensa depois que você atingiu algum objetivo que você tem. Então todo mil reais você vem aqui e faz isso daqui. Olha só. Te dá um sentimento bom de ir controlando isso. Além disso, a gente tem o controle de cartões. Você clica aqui nos cartões de crédito, você consegue ver aqui, você adiciona seu cartão clicando no botão simplesmente. E aí você tem aqui os cartões disponíveis para você colocar lá nas suas despesas que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas aqui, você consegue fazer o controle de milhas, você consegue fazer aqui o controle de quanto você está gastando nos cartões por mês. Tudo isso você faz por aqui de maneira simples, beleza? Além disso, a gente tem um controle bancário, onde vai ter calculado o seu saldo automaticamente em cada um dos bancos. A gente também tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai ler os seus dados e vai te falar, olha, você poderia gastar menos em streaming, por exemplo, uma porcentagem alta dos seus despesas mensais. Qualquer coisa do tipo assim que sair do padrão, você vai ser informado pela inteligência artificial que já está programada também para vocês. Além disso, tem outras ferramentas aqui. Você pode definir metas, você pode vir aqui no comprar ou não comprar, que vai basicamente te dar uma recomendação automática de acordo com esses critérios de decisão aqui. Então você marca, tem uma mochila, você marca os critérios de decisão de acordo com o que está escrito aqui. E aí a gente tem uma recomendação automática que não necessariamente vai ser seguida. A gente sabe que muitas das decisões de compra, elas não são racionais. Então aí depois tem a decisão que pode ser de acordo com a recomendação ou não. E aí, indo para a parte que mais interessa, sem dúvida nenhuma, uma é o dashboard inicial que tem as receitas aqui, as despesas, os investimentos, o saldo, tudo automático. Aqui a gente pode lançar uma receita para cada um dos meses. A gente pode adicionar o salário e selecionar todos os meses, por exemplo, que já vai aparecer para todos os meses se meu salário for igual a todos os meses, por exemplo. Aqui a gente tem as despesas. Você pode colocar todas as despesas que você quiser. Segue a mesma lógica, eu posso selecionar os meses que eu quiser aqui. Muito fácil de ser utilizado. Eu consigo colocar de qual banco saiu, qual cartão foi utilizado. Qualquer coisa que você quiser, você consegue fazer aqui nessa parte de despesas. Quero adicionar uma despesa. Clico nesse botão, adiciono uma despesa rapidinho, coloco a forma que ela foi paga e pronto. Aqui eu também posso ter um gráfico com a evolução das despesas ao longo dos meses para eu ver quais meses eu estou gastando mais, menos. Tudo isso eu consigo ver também. Aqui a gente tem as categorias das despesas. E também tem o orçamento, onde eu defino aqui, por exemplo, eu vou definir aqui, R$ 5.005. Então, aqui vai vir automaticamente se ultrapassou o orçamento que eu defini. Então, eu só mexo aqui, eu coloco qual que é o meu orçamento que eu tenho para gastar. Então, por exemplo, tenho R$ 5.000. Ah, beleza. Então, tá bom. Ah, não. Tem R$ 500.00. Então, ultrapassou o meu limite porque eu já gastei no mês de janeiro, por exemplo. Beleza? Então, você consegue ver aqui e acompanhar automaticamente o status, o quanto que está disponível para gastar ainda e posso também cadastrar, obviamente, todos os meus investimentos. Então, você tem as duas opções para escolher, além de ter também acesso ao treinamento econômico personalizado, clicando no primeiro link aqui embaixo, você pode fazer o download tanto da planilha quanto do planejamento financeiro 3D no Notion. As duas planilhas, uma é no Notion, a outra no Excel você pode baixar e começar a tomar conta da sua vida financeira. Essas são as melhores planilhas de controle financeiro pessoal do mercado. Elas são definitivas. Depois que você tiver acesso a elas, você vai ter acesso a todas as atualizações, você não vai precisar de ter nenhuma outra planilha e ainda vai ter muitas outras dicas de acordo com sua faixa de renda. Então, é só clicar no link aqui embaixo e eu te vejo lá dentro. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida acerca dessas planilhas, qualquer dúvida acerca de como fazer esse controle financeiro pessoal, comenta aqui embaixo que eu também vou estar de olho para auxiliar vocês. Então, é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E valeu!